Olá! Tudo bem com vocês? Nossa aula já vai começar! Bom estudo! Tchau! Olá, meus queridos amigos do segundo ano, que é o Teach Daniel nesta segunda-feira, dia 1º de março de 2021. Muito bem! E o Teach Daniel tem uma novidade para vocês hoje, é o nosso Friends aqui, apresentando para vocês o nosso Friends, o nosso English Book. Então, a partir de hoje, vamos começar a utilizar nosso English Book para nossas atividades, tá bom? Mas não fique preocupado aqueles que não estão com o livro ainda, que ainda não conseguiram adquirir o livro. Por quê? Porque as páginas das atividades da nossa aula de hoje estão disponíveis na plataforma, tá bom? Vai estar disponível na plataforma e você vai fazer o quê? Você vai copiar a atividade no caderno, beleza? 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 Ok! Então, o que nós vamos estudar hoje, Teach Daniel, o nosso English Book? Nós vamos estudar aqui, ó, o ABC, o ABC, tá? Mas vamos estudar no livro. Então, quem tem o livro vai pegar o livro e quem ainda não tem o livro vai adquirir as folhas na plataforma, tá bom? Beleza? Então, nós vamos ter a nossa musiquinha do ABC e vamos também ter muitas atividades bacanas no nosso English Book. Ok, turminha? Então, aproveitem a aula, que a aula tá muito bacana, assim, ó, tá very, ó, ó, dá um like, assim, ó, dá um like muito joia aí pra nós. Ok? Então, espero que gostem da nossa aula de hoje. Lembrando, já, adiantando, se você não conseguir acompanhar a aula, não conseguir entender algumas coisas, o que que você faz? Entre em contato com o Teach e pergunte o Teach, eu não entendi essa questão, não consegui acompanhar essa atividade, tá bom? Beleza? Então, fiquem com a nossa English Class de hoje. Olha só! Olá, meus amigos do segundo ano! Vamos começar hoje a usar o nosso English Book. E pra iniciarmos a nossa aula com o English Book, vamos abri-lo na página 6, page 6, the chapter 1. E o título do nosso capítulo, da nossa aula de hoje é ABC. É o ABC, né? O ABC. E olha só, vamos prestar atenção aqui na garotinha, na girl. Olha só, girl, essa linda girl. A pretty girl, né? O que será que ela está fazendo? O que será que ela está mostrando? O que será que ela escreveu aí na sua Blackbird, no seu quadro negro, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos responder aqui a letra A. Letra A. O que a menina está apontando na lousa? O que será que ela está apontando na lousa, hã? Letra B. Circule o que não aparece na imagem. Circule o que não aparece na imagem. Será que na imagem não aparece a letter A? A letter B? Não aparece a letter C? Ou não aparece o number 1? Aí você vai circular aqui, ó, tá? Você vai circular o que não aparece aqui, né? Aqui nós temos A, B, C. Está faltando um aqui que não está aparecendo. Aí você vai circular qual desses quatro, né? Qual desses quatro aqui, ó. Dessas quatro imagenzinhas, desses quatro elementos, não aparece aqui no Blackbird da girl, no quadro negro da garotinha. Ok? Então, vamos lá. Turn the page. Vamos virar a página. Pronto. Vamos voltar de novo. E agora o Tite vai apresentar para vocês a musiquinha do ABC. Ok? Vamos lá? Preste atenção. Todo mundo ouvindo e cantando junto. Ok? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, M, Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Muito bem. Muito bem. Viram aí direitinho a musiquinha? Todo mundo cantou junto? Deu para aprender? Muito bem. Agora nós vamos aqui, prestem atenção. Aqui está a letrinha da música. Olha só. Aqui nós temos na próxima página, na page 8, nós temos aqui, Reading is Cool. Leia legal. Então nós vamos ler a musiquinha, né? E você que tem o CD, né? O CD ele veio no livro. Aí você vai colocar lá no track 3, na faixa 3, e vai ficar ouvindo várias vezes a musiquinha, lendo, acompanhando aqui, tá bom? Acompanhando aqui a luzinha, aqui o black white, para você aprender melhor, ok? Então vamos lá com o teacher. Olha só, todo mundo cantando com o teacher, hein? No 3, 1, 2, 3. Olha só. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, E, W, X, Y, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, want you sing with me? De novo. A, B, 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 C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABCs. Next time, want you sing with me? Muito bem, então você tem a oportunidade, né? Tem o privilégio de, você que tem um CD, de ficar ouvindo várias vezes até aprender bem bacana a musiquinha do ABCs, ok? Mas vamos aqui, ó, continuar a nossa Activity. Olha só, aqui nós temos a letter A e a letter B, né? Ó, letter A e letter B. Você vai marcar, aqui ó, de acordo com a musiquinha, você vai marcar a imagem correta. Será que essa imagem é correta pra cantar essa musiquinha? Ou essa imagem é correta pra cantar a musiquinha? Será que a gente canta dormindo na cama? Ou a gente canta em pé com o microfone? Aí você vai marcar correta, tá bom? Na terceira questão, você vai, ó, completely, você vai completar as letrinhas que estão faltando, tá bom? Vocês vão completar as Missed Words, né? Word não, The Letter, Missed Letter, né? As letras perdidas, as letras que estão faltando, tá bom? Vamos lá, então. Next Page. Na próxima página, na Page 9, você vai aqui novamente, agora sem musiquinha, né? Mas vamos ouvir com o Teacher. Só que assim, se você tem um CD, você vai ouvir o Track 4, a faixa 4, tá? E vai colocar também várias vezes pra você ficar craque aí no ABC, em inglês, né? Então vamos lá, aqui com o Teacher. Repeat, listen and repeat. Vamos lá. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isso, very good! E agora, o que você vai fazer aqui? Você vai, ó, você vai colorir, Aqui nós temos o ABC, só que o ABC, ele não está colorido. O que você vai fazer? Você vai colorir ele, né? Você vai colorir todo o ABC, aliás, todo não. Você vai colorir com as letras do seu nome, tá? Você vai colorir somente as letras do seu nome, do seu primeiro nome. Por exemplo, o nome do Teacher é Daniel. Aí o Teacher vai colorir a little D, a little E, a little N, a little I, a little I e a little L. Pronto! Aí você vai ficar treinando em casa, né? Por exemplo, eu colorir as letras do meu nome, né? Aí eu vou ficar D, A, N, I, E, L. Ok? Entendido? Very good! Lembrando que qualquer dúvida nas atividades, vocês podem entrar no WhatsApp com o Teacher e tirar todas as dúvidas, tá bom? Próxima page, next page, é a page 10, né? É a page 10, página 10. Na página 10, nós temos aqui, ó, listen and practice. Ó, isso aqui nós vamos praticar muito em sala de aula, tá bom? Então não se preocupe, tá? Não se preocupe quando chegar na sala de aula, nós vamos praticar bastante um com os outros, né? Com o coleguinha, porque essa daqui é uma atividade pra fazer em grupo, né? Em sala de aula, pra perguntar pro friend, e o friend pergunta pra você, tá bom? Mas aqui você precisa ouvir e praticar também com alguém da sua casa, tá? E também você pode ouvir, ó, pelo track 6. Ó, bote na faixa 6 e fique ouvindo aqui, ó, o diálogo, né? Então vamos lá com o Teacher. Você vai ouvir e vai repetir, ok? É o listen and repeat. Pra me perguntar o primeiro nome da pessoa, eu pergunto What's your first name? What's your first name? Repeat. What's your first name? Qual o seu primeiro nome? Aí aqui nós temos, o rapazinho falou, Marcos, né? Marcos. Letter B. What's your last name? What's your last name? Ó, qual é o seu último nome? Qual é o seu sobrenome? Rodrigues. Rodrigues. Então, meu primeiro nome é Daniel e o meu sobrenome é Castro. Vamos ver outro exemplo. Letter C. How do you spell your first name? How do you spell your first name? Como você soletra o seu sobrenome, né? Aliás, o seu primeiro nome. Aqui nós temos Kawani, né? Então ela sobre... Ela... Ela... Spell it, né? Ela soletrou aqui, ó. Então, o último nome dele, o sobrenome é Lima, né? Então, ele soletrou aqui, ó. L-I-M-E. L-I-M-E. Então, você pode treinar na sua casa soletrando o seu nome e soletrando o seu sobrenome também, mas soletrando com as letras em inglês, ok? Usando o ABC. Aqui, na quarta questão, nós temos Write. O que que você vai fazer aqui? Encontrei estes resultados. O que que você vai fazer aqui? Você vai fazer... Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai fazer... Na quarta questão, você vai fazer um cartão escolar. Aqui, ó. Elementary School ID Card. Identidade, né? Carteirinha de estudante do fundamental, ok? O que que você vai escrever aqui? Você vai escrever seu first name. Seu primeiro nome. Por exemplo, do teacher. Daniel. Last name. Castro. Aí, Castro. Daniel Castro, né? O exemplo que o Tite tá dando. Você vai escrever o seu first name, seu primeiro nome e o seu sobrenome aqui. E aqui, você vai colar uma foto sua. Aquela fotozinha que você tem de documento, se você tiver sobrando. Se você não tiver sobrando, você pode pedir pro papai tirar uma xerox colorida ou uma preta e branca. Ou imprimir uma foto do celular e colar sua fotinha aqui, tá bom? Mas se você não tiver foto, nenhuma foto, nem não puder fazer cópia, nem impressão. Você pode desenhar aqui, ó. A sua fotinha aqui. Não tem problema não, tá bom? Depois, você vai mostrar pro Tite na nossa aula Zoom, tá bom? Então, de terça-feira, na próxima página, next page, page 11, aqui nós temos Matt, ou seja, você vai ligar. Vai ligar o quê? Vamos ver aqui. Aqui nós temos, ó, Machado. Nós temos o nome Machado. E nós temos o nome Bianca. E nós temos Machado. Todo dividido, ó. N, A, C, H, A, D, E, O. Aí nós vamos fazer o quê? Ó. Nós vamos colocar as letrinhas corretas, ó, nos quadradinhos. Por exemplo, aqui ele tá perguntando. What's your first name? Qual é o seu primeiro nome? Será que o primeiro nome de uma pessoa é Machado? Ou seu Machado? Será que é isso? Ou Bianca, né? What's your last name? Qual é o sobrenome? Será que Machado é um sobrenome? Será que Bianca é um sobrenome? What's... How do you spell your last name? Como soletra o seu último nome? Então, aqui já tá dando a dica, né? Tá bom? Então, você vai colocar as letrinhas corretas nos quadradinhos, tá bom? Nos blankings. Na sexta questão, você vai praticar e escrever, ó. What's your first name? Eduardo. Aí você pode perguntar pro seu pai. Daddy, what's your first name? Aí seu pai vai responder. Paulo, João, Marcos, José. Pode perguntar pra sua mãe também. Mami, what's your first name? Aí ela vai responder Maria, Ana, Joaquina, Roberta, ok? E agora aqui, você lembra que o que você fez aqui, ó? Você fez aqui nessa página, você fez a sua carteira de identidade. E aqui, você vai fazer a do seu coleguinha, tá bom? Se você lembrar do nome de um coleguinha seu, você pode colocar o nome dele aqui, o sobrenome, e uma fotinha dele ou desenhá-lo como você imagina, tá bom? Então, essa tarefinha, né? É um desafio que vocês vão ter pra fazer a carteirinha estudantil do friend, tá bom? De um friend seu, ok? Pronto, aqui nós temos, ó, listen, repeat, and act out. Aqui nós temos, ó, você vai colocar no track 7, nesse track 7, você vai botar pra ouvir algumas expressões que nós chamamos de greetings, né? Que são as saudações de dia, de noite, de tarde. Por exemplo, aqui na letra A, está amanhecendo o dia. Quando é de manhã, a gente fala, good morning. Como o Tietchan sempre fala pra turma da manhã, né? Good morning, guys. Hello. Na letra B, nós temos o good afternoon. Toda vez que o pessoal, o Tietchan encontre o pessoal da turma da tarde, o Tietchan fala, good afternoon, student. How are you, né? How are you? Aí uns, né, perguntam, como vocês estão? Como vocês estão? Como você está? Aí uns estão assim, I'm sad. Lembra que nós já estudamos? I'm sad, estou triste. I'm fine, estou bem. I'm ok, estou bem. I'm so so, mais ou menos. Né? Temos a expressão, boa noite, quando a gente chega em casa. Quando a gente chega em casa, a gente fala, good evening. Good evening. Quando a gente vai dormir, a gente fala, good night. Good night. Ok? Então aqui, pra relembrar, nós temos o hi e hello, que é pra dizer oi e olá. Isso vocês já sabem. E aqui o bye bye, que o Tietchan já dá pra vocês. Ok? Bye bye e o goodbye. Ok, turminha? E nós temos, pra finalizar a nossa English Class de hoje, nós temos aqui o Matt, a oitava questão. Aqui, ó, nós temos a letter A, letter B, letter C e letter D. Na letter A, você vai ligar de acordo com o que você acha. Olha só. Good morning. Bom dia. Good morning. How are you? Bom dia. Como você está? I'm fine. Eu estou bem. Obrigado. Qual dessas imagens a pessoa está falando, está acordando e está dizendo que está bem? Aí você vai ligar. Aqui, letter, aqui nesse diálogo, nesse próximo diálogo aqui, ó. Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. How are you? Boa tarde. Como você está? I'm ok. Thanks. And you? Ah, eu estou bem. Obrigado. E você? I'm sad. Eu estou triste. Então, qual desses daqui, ó, estão tristes? Qual dessas daqui, ó, está com carinha de triste, de sad? Próxima. Quadradinho aqui, nós temos o good evening. Good evening. Boa noite. Boa noite. How are you? I'm so, so. Thanks. Então, aqui. Eu estou... Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Como você está? Ah, eu estou mais ou menos. Obrigado. Então, verifica qual que está de noite, né? Quem se encontrou de noite? Ó. Ó. Quem chegou aqui, eu tenho o good evening, que é quando a gente se encontra com alguém, né? Quando a gente se encontra com alguém à noite. E aqui nós temos o good night. E aqui nós temos o good night. Good night, que é quando você vai dormir. Então, veja quem aí está dando good night para dormir. Aí você vai ligar. Tá bom? E na última atividade, nós temos o practice. Que é para você praticar em casa, praticar na escola, né? Que vocês já sabem, né? Good morning. Good morning é bom dia. E se você perguntar good morning para alguém, alguém vai responder good morning. Ok? E how are you? Como vai? Então, good morning. Good morning. How are you? Como vai? Ok, turminha? E essa foi a nossa English Class de hoje. Qualquer dúvida em relação às nossas atividades, vocês podem entrar diretamente no WhatsApp com o Teacher Daniel, ok? Have a nice day. É isso aí, my friends. Conseguiram acompanhar a nossa English Activity de hoje? A nossa English Class também? Conseguiram acompanhar a nossa aula e as nossas atividades no livro? Conseguiram, né? Beleza. Mas lembrando, aqueles que não conseguiram acompanhar algumas atividades, né? Acompanhar a nossa English Class de hoje, não se preocupe também. Vocês podem entrar em contato com o WhatsApp, lá pelo WhatsApp do Teacher, fazer as perguntas e tirar as dúvidas, beleza? O Teacher estará disponível para ajudá-los, beleza? E também não esqueçam que teremos a nossa aula Zoom, tá? E na nossa aula Zoom, o Teacher também tira as dúvidas, né? Nós vamos estar também fazendo as correções das atividades do livro, ok? Então, na nossa aula Zoom, caderno e livro, esperando o Teacher, tá bom? Beleza? Ok? Então, no mais, fique com Deus. Obrigado pela presença de vocês na nossa English Class de hoje. E God bless you. E bye bye. Centro Educacional Recanto do Senhor, compartilhando mais que educação.